Música 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 Galera, é o seguinte Vou aprontar mais uma mano, esses caras já, eles não tão aguentando mas eu vou aprontar mais um ninguém mandou isso de mim até tarde já é nove horas e eles tão dormindo ainda então é o seguinte todo dia eles tão dormindo até nove, dez horas vou trolar de novo o que que eu fiz? comprei mais uma máscara assustadora, só que é uma máscara macabra agora a máscara é bizarra caramba, eu pisei aqui só que tá ali embaixo eu vou ter que dar um jeito, descer lá, pegar ou ele tá dormindo ali embaixo, na sala então eu vou pegar essa máscara eu vou subir, vou assustar o Henrique primeiro e depois assustar o Hélio então já vai descendo o dedo no like e se inscreve lá vocês já viram que máscara bizarra, mano vai vai assustar eles tá gravando um vídeo vai assustar o Henrique e o Hélio aí, fica ali no quarto um pouquinho, pode ser? então vai lá não faz barulho não pra eles não acordarem vai, quietinho tá dormindo, amor? não tá dormindo, amor? tá dormindo, amor? não Vamos lá. 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 Vem. Vamos lá. 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 Lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ela também lá com as panelas Galera, espero que vocês tenham gostado Não esquece de se inscrever no canal E é isso, filho Eu estou avisando eles Fica dormindo até tarde com preguiça Vai ser trollado Olha lá, vamos ver Já vai pular? Aí, rapaz Uhul